As ofertas da semana Já fui desse, né? Arroz Camil Tipo 1, 5 quilos, 2 reais e 89 centavos Maionese Hellman Spot 500 gramas, 1 real e 49 centavos Não tem lugar mais barateiro por aqui Papel higiênico Bob com 4, 69 centavos Detergente em pó quanto? 1 quilo, 1 real e 39 centavos Olha que barateiro! Barateiro, sempre barateiro!